Eu tenho um sonho, nós temos um sonho, o sonho de ver finalmente o Reflex pegando alto mar e andando. O Reflex do nosso barco, sinônimo de tudo que é de bom, mas sem problema, ele não tem gasolina. E o nosso objetivo é até o final dessa série, levar ele pro alto mar com as interesseiras, farmar morenas dramáticas, enfim, e desde o episódio 5 o nosso sonho permanece. E meus amigos, esse sonho chegou hoje. Antes do fim de manicure de ultimato, nós vamos botar o Reflex pra andar no alto mar, cara. Hoje a noite tá Reflex. Hoje o vídeo vai ser Reflex, cara. Até o Nofax achou isso difícil, mas pra nós não será impossível enquanto nós tivermos o Reflex. Enfim, cara, se arruma em brincadeira e bora pra mais um vídeo. Opa, e aí? Eu sou o Leo e você está em mais uma edição do E-Mining. E cara, tamo aqui no templo da Morena Automática, onde a taxa de solteiros caiu pra 0% quando nós mandamos as cantadas em Fadonhas. Eu já vou lançar a brava de hoje, cara. Comente a cantada aí pro próximo vídeo, mas enfim. Chega na princesa e fala. Gata, nem os números de grãos de areia da terra e nem o número de estrelas no céu supera o número do enorme amor que eu sinto por você. E aliás, cara, venha aqui no Discord do canal. Ei, mano, Discord. O link tá na descrição. Tem chat de fanartes, desenhos, construções, memes. E o Cantadas em Fadonhas, que é meu livro aqui, onde o pessoal manda muita cantada. Baixa ainda aqui no Discord, enfim. Comenta aqui, quem sabe você apareça. Ou também você arruma encantada pra mandar pra Morena, enfim. O nosso Discord tá muito divertido, dá pra você interagir, conversar comigo e bora lá. Pra quem não sabe, o Reflex é um barco motorizado, que é do Immersive Petroleum. E esse mod, ele só tem um tipo de gasolina, um tipo de combustível que serve pra ele, que é essa aqui. E pra fazer essa gasolina aqui, nós precisamos dessa refinaria aqui, uma Distillation Tower. Isso aqui é muito difícil de fazer, cara. Até o próprio Nofaxon já admitiu. Ele tentou me ajudar no começo, mas não foi muito pra frente. E é demorado em fazer isso aqui, cara. E eu vou tentar fazer no vídeo de hoje. Eu tô com o manual aqui do modpack, que vai me ajudar bastante. Eu também já tinha alguns índices com martelo, enfim. São coisas aí que a gente tem desde o começo da série aí, já que estamos no episódio 22, se eu não me engano. E isso aqui a gente começou no episódio 5, cara. Que doideira, que a gente começou a mexer com o Immersive Petroleum. E olha só, cara. Tem um item chamado Distillation Tower Projector, que é o que nós queremos fazer, porque isso vai ajudar demais a gente fazer essa refinaria, essa toy pra fazer gasolina pro Reflex. Ela precisa de alguns índices que nós já temos. Vidro, ferro e essa madeira é até que fácil de pegar. Só essa lanterna aqui que eu não tenho ainda. Olha só, então. Vou começar fazendo esse martelinho aqui pra gente fazer as nossas placas de ferro. E vamos sempre salvando aqui na nossa Transmutation Table, porque pode ser que no futuro a gente precise. Então, se a gente ter salva aqui, a gente tem praticamente infinito. E agora a gente consegue gravitar a lanterna que a gente precisava. E com essa lanterna aqui, enfim, a gente faz o nosso projector que a gente queria, certo? E agora aqui com o nosso projetor a gente vem e... Olha só que coisa mais linda, cheia de graça. Aqui ele mostra aqui os blocos que a gente deve colocar. É literalmente uma projeção aí da torre que nós precisamos, né? A nossa refinaria. E isso ajuda demais pra gente fazer certinho. Como vocês podem ver, tem vários blocos diferenciados aqui na composição dessa torre. E eu já anotei tudinho pra gente nesse livrinho aqui, cara. É bastante item, é item bem chatinho de fazer, meus amigos. Mas não esquenta que aqui é super lausão, cara. Na época de escola do super lausão, a professora que levantava a mão pra ir ao banheiro, pra fazer pergunta. Então a gente é lei, relaxa que vai dar tudo certo. Eu já até guardei o Renato aqui na nossa mochila pra não dar azar, porque como vocês sabem aí, Renato só faz Renatice, dá tudo errado, enfim, cara. Esse item aqui é o coração da máquina, cara. Ele é feito com vários minérios e no meio aqui, Cooper. Então é bem fácil de fazer, né, cara? Aqui, ó, pronto. Já temos um item aqui, o coração da nossa máquina. E assim nós temos que ir nessa lista inteira, cara. E esse aqui, por exemplo, é fácil também. São só seis placas aqui de ferro e beleza. Esse aqui também é basicamente placas de ferro. Precisamos também desse bloco aqui de steel, que é basicamente feito de steel socializado também dos nossos amigos aqui da série. E eu acho que a torre em si é composta principalmente desses quatro blocos e tem um em si, que é o que mais vai dar trabalho, que é esse aqui, cara. Todo o resto que a gente tem, a gente consegue fazer de boa, mais esse Electron Ingot aqui, que é o mais complicado, cara. Que eu não sei como eu vou fazer ele, porque eu não tenho nenhum desses dois, cara. Eu não tenho ouro pulverizado. Então, primeiramente, pra fazer esse minério do meio que nós não temos, nós vamos precisar fazer um pulverizador. Pra então a gente juntar ouro pulverizado e prata pulverizada. Pra fazer aqui o Electron Dust. E com esse Electron Dust, a gente derrete ele na fornalha. E enfim, pegar aqui o Electro Ingot. Pra fazer o pulverizador aqui, essas peças de baixo são relativamente simples. São apenas cobre e redstone aqui, ouro, itens que a gente já tinha desde o começo da série em si. Só socializando os amiguinhos. Essa peça do meio aqui, a gente precisa do Tim, que é outra coisa que nós já tínhamos também. Então a gente faz aqui, aprende ela. Ela mais vidro e ferro, a gente faz aqui a Machine Frame. A gente grafita o pistão. E por fim, aí nós temos todos os itens do pulverizador. Vamos aproveitar que nós temos um gerador de carvão, que dá energia. Então a gente já põe aqui o pulverizador do ladinho aqui, porque ele gera energia a partir da combustão de carvão. Então é bem fácil aqui, a gente já energiza o pulverizador. Pra gente poder fazer pó de ouro e enfim, fazer o pó de prata. Não sei se vai demorar muito pra máquina encher, como que ela faz, se precisa de mais algum item. Aliás não, já começou aqui, é um processo bem lento. Então a gente pode tentar acelerar aqui com a nossa garrafinha aqui de tempo. Ela acelera processos. Olha só que perfeito, ainda rapidinho até. E vamos ver se nós temos silver, cara. A famosa prata. Nós já tínhamos, por sorte aí, anos de série aqui, cara. Deu pra gente socializar bastante item. Então aqui ó, pózinho de ouro e pózinho de prata. E olha só os dois juntos, temos aqui o nosso Electron Dust. Nosso pózinho aqui. E a gente queima ele aqui, torre ele todinho pra vir o que nós precisamos. Acelera aqui pra gente tá com pressa e vamos lá. Mais uma piada com o Super Lozão, deixa eu ver. O Super Lozão uma vez chutou a bola num carro e se chama até hoje Gol. Vai faltar esse mechanical componente aqui. Que é feito com placas de prata. E essas placas de prata só são possíveis fazer aqui usando o mod do Tinkers. Então vamos precisar da fornada do Tinkers. Vamos ter que ir lá na casa do Messi, no Nofaxo. E vamos lá ó, eu espero que eu esteja certo. Nós precisamos da placa de prata, certo? E nós temos a placa de ferro. Então, talvez a gente possa usar ela de molde aqui. Pra então, derretendo a prata, a gente consiga aí com o nosso molde fazer a placa em fim de prata. E aqui ó, nosso molde ficou pronto. Então, nós vemos aqui na fornalha. Acabou de fazer a prata, né? Derreter. A gente desce aqui pra baixo pra ser usado aqui ó. Aqui ó, Montem Steel. E a gente vem aqui ó, e faz aqui perfeitamente. Agora é só esperar fazer, derreter. E teremos aqui a nossa peça que faltava. Aqui a gente multiplica ela com EMC. Então a gente tem aqui um pack já de placas. E finalmente, a gente grafita aqui a peça de prata que estava faltando. Multiplica aqui com EMC novamente. E enfim, temos aqui o nosso bloco que precisa pra fazer a nossa refinaria. E bem, eu já multipliquei todos os usinas que eu acho que nós vamos precisar aqui com EMC. E com o nosso projetor nós podemos, enfim, colocar aqui a projeção. Acho que aqui é um lugar bom. A torre tem o número par, então não vai ficar alinhado mesmo. Então, já fica tudo torto. Mas na verdade, é nas linhas tordes que está a perfeição, cara. Porque o verdadeiro amor é amar sem medida. Quando você me ligar, lá, 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 lá. Que lindo, vou correr, não te encontrar, lá, lá. Faz uma edit aí, editor. E vamos lá, cara. Vamos ver se os blocos certos. Os blocos certos até fica aqui com o tornado. A gente simplesmente vem e coloca aqui. Fica uma delícia, cara. Uma belezura. Tá faltando um bloco. Ah não, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, galera. Calma, não queremos pânico. Tá aqui, beleza. Quando a gente termina um andar aqui, ele já mostra pra gente o próximo. E é só a gente vir construindo assim. Vamos lá. Time Lapse. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou ser você. Agora você deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizer que você não é tão bom. Eu vou te dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo. É um lugar cruel. Que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos pra sempre se você deixar. Eu, você, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro. Trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Do quanto você é capaz de te aguentar e continuar tentando. É assim que você consegue vencer. Muitos podem até ter duvidado, mas reflexo. Você é um sonho que se tornará realidade. E olha só, o cara tá verdinho. Quer dizer que tá pronto, teoricamente. E pelo que eu vi no vídeo do gringo, nós precisamos vir aqui com o nosso martelinho aqui do mod. E bater aqui na chave aqui de redstone. Então vamos lá pelo Vinicius 13. Ih, ficou vermelho. Olha como eu te tava vermelho. Ficou invisível, cara. Será que é algum bug visual? Olha só, cara. Era só um bug visual. Vamos até comemorar aqui. Nossa torre está pronta, cara. Finalmente. Nossa refinaria. Ficou uma máquina bem bonita. A textura dela tá bem show. E eu descobri que a interface dela é aqui. E agora que vem um problema, cara. Ai, cara. Pra gente então ter gasolina daqui de dentro. Essa gasolina linda aqui. Nós vamos precisar colocar um líquido aqui nessa parte de cima, cara. E esse líquido que chama... É isso aqui, cara. É basicamente óleo, cara. E parece que no modpack que nós estamos aqui, cara. Não teria uma forma de fazer esse óleo aqui, cara. A refinaria iria basicamente pegar esse óleo, esse petróleo. Como vocês quiserem chamar. E a refinar aqui. E a transformar em gasolina, cara. Esse é o objetivo dessa badarosca aqui. Essas jubilhas. E olha só que interessante. O meu amigo gringo, que fez essa máquina lá na série dele. Ele usou outra máquina. Então, de outra máquina gigante. Ele vai lá e extrai esse óleo aí no meio. É como vocês podem ver. O cara pegou outra máquina do mesmo modpack do Galaxy Craft. Não tenho certeza. E dá até pra encher com balde, como ele tá demonstrando aí. E a partir daí, então, que ele fará a gasolina refinando aí com esse óleo. É como eu disse pra vocês, cara. Às vezes a vida vai bater duro na gente. Às vezes os objetivos podem até falar mais alto. As dificuldades podem até parecerem que são mais fortes. Mas, degrau por degrau. Comparte cada vez com calma. Nós vamos chegar lá. Isso serve pra qualquer área da vida de vocês. Menos se você quiser ser astronauta, cara. Aí desiste mesmo. Vai fazer ENEM pra virar dentista. Porque astronauta não pode não. É impossível. Mas, se você quiser ser qualquer coisa na sua vida. Menos astronauta. Trace metas dia a dia. Que um dia você vai chegar lá. Que a nossa meta é botar o reflexo em alto mar. Pra andar com as interesseiras. E a gente vai conseguir, cara. Nós já temos a refinaria. Eu vou precisar de dicas com vocês. Porque eu sou bem leigo com modpack. Talvez alguma coisa dentro do Galaxy Craft. Posso fazer esse óleo que nós precisamos. Ou outra forma de refinar gasolina. Enfim. O livro em si ele não é tão claro. Mas ele fala que nós precisamos aqui da gasolina. Que é feita na Discelation Tower. E do Jerry Khan. Que é basicamente o livro pra gente botar dentro do barco. Então não é nada muito difícil de fazer. E como o Craft sugere aqui ó. Quatro baldes e placas de ferro em volta. Nós temos aqui o nosso Jerry Khan. Que é pra gente encher de gasolina. E com a gasolina a gente botar no nosso barco. Mas isso vai ficar. Para um próximo episódio de pessoas. Ultimato não vai acabar, cara. O feedback foi positivo. Nós vamos continuar aí. Até pelo menos o barco sair do lugar. O barco andar. O servidor tá um pouco lagado sim. Mas quando apenas aqui a nossa região tá sendo carregada. A nossa região que fica um pouco longe da vida dos Stonkers. E os demais lugares tem máquina na série. Até que o servidor fica mais legal de jogar. E eu curti muito, cara. Eu tô gostando de jogar modpacks. Enfim. Enquanto eu tenho apoio. Vai haver Ultimato. Confia no Pyke é sucesso. Muito obrigado pelo seu like. Pra sua inscrição, cara. É muito importante que você que assistiu até aqui. Se inscreva e apoie o canal pelo trabalhão. Fique com Deus. Um beijão a todos. Um forte abraço. E falou os caminhos. Cheiro de pneu quebado. De baburado ou furado. O cheiro de muito raro. Eu quero...